Salve, galera! Aqui é o Tube na área pra mais um vídeo, mais um vídeo de dicas sobre Free Fire e novidades da atualização do mês de fevereiro. Tá chegando pra você, dia 12. Agora, galera, começa a novidade chegar, né? Fevereiro, novidade da atualização aqui no canal. Estão brotando todos os dias, então se você não sabe, os vídeos agora às 9 horas da noite tem um encontro marcado com você aqui. Esses vídeos de novidades da atualização e outras informações mais e dicas. Então, se você gostou disso, já deixa o seu like aí pra dar aquela fortalecida no canal. Se você caiu de paraquedas por aqui e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que fica meio desinformado, não sabe de nada que tá acontecendo no jogo. Então, manda pra ele esse vídeo porque isso aqui é bem legal, tá? São coisas bem atualizadas e tal, coisas bem legais que estão chegando no jogo agora em fevereiro, dia 12. Então, eu trouxe esse vídeo, espero que você goste. Já deixa o like, chega de conversa e bora pro que interessa. A primeira novidade desse vídeo que eu quero mostrar pra vocês que vai chegar agora com a atualização do dia 12 é a nova arma de escudo. A Garena já havia mostrado aí essa imagem da nova arma, mas agora é oficial, já tá no servidor avançado. A nova arma tem um escudo nela e tal. É uma coisa bem interessante, né? A gente vai esperar pra ver como é que vai funcionar bem no jogo. É bem provável que eles lancem primeiro essa arma aí no modo clássico pra depois colocar até mesmo na ranqueada. Mais uma novidade legal e quero saber de você se você já jogou com ela no servidor avançado e o que você achou da arma. Outra novidade de item também é aí essa máscara de inalador. Essa máscara de inalador também ficou bem top. Ela vai dar aí tipo, vai ter a função parecida com o do kit médico, só que ela vai ter menos duração, tá galera? Então, você que usa o kit médico com frequência vai ter uma opção de usar o inalador. Outra opção também que vai aparecer agora era uma nova skin no avião. Essa skin do avião ficou muito bonita, fala a verdade, né? Gostei muito dessa skin, ficou uma cor bem legal. Tem tudo a ver com o tema dos dias do namorado, né? Parece ter um coração aqui em cima do avião, gente. Que coisa, é muito amor envolvido com a Garena e a Garena tá muito apaixonada. Então, nova skin chegando aí do avião. E mais essa novidade aqui é muito interessante. Agora vai ter um chat global. Você vai conseguir talvez falar com todos os jogadores globais aí. Ainda não é bem divulgado, com certeza, se vai ser pra geral esse chat ou só os globais que vão falar e tal. Ainda tá meio em dúvida. Mas o que eu sei é que a Garena tá em teste aí de mandar pra nós aí esse chat global, onde você vai poder conversar com muita gente diferente, fazer novas amizades. Outra coisa agora que veio de novidade também com essa atualização é a nova personagem Steffi, que vai ter a habilidade de criar um grafite que reduz o dano de explosivos no jogo em 15%. E o dano de tiro também vai reduzir pra 5% e em 5 segundos vai durar essa habilidade. O tempo que a habilidade vai retornar a funcionar é de 45 segundos. Então, a habilidade é bem, assim, diferente. Quero ver como é que vai estar funcionando. Os explosivos, de repente, acho que granada, né, mina, essas coisas assim, devem perder um pouco da potência aí usando essa nova personagem. A Garena sempre inventando um personagem diferente, coisa nova e tal. E tá chegando aí pra nós essa nova personagem Steffi. Gostou da personagem? Ela é bonita, né, gente? Gostei da skin. Ficou top, o cabelo meio colorido. Ela parece aquele personagem lá dos X-Men, né? E pra terminar esse vídeo, a última novidade que vem na atualização é a nova Factore. A Factore toda hora tem alguma coisa mudando nela e nessa atualização vai ter mais alteração. Parece que eles vão colocar mais rampas e escadas de acesso em Factore. Gente, vai ficar uma Factore mais detalhada, com mais possibilidade de fuga. Vai melhorar bastante aí a jogabilidade na Factore. E aí, você que gosta de pular na Factore, tá aí, ó, mais coisinhas novas chegando na Factore. Então, essas aí são as novidades da atualização. Tendo mais coisas aí, eu trago pra você aqui no canal, tá bom? Assim que eu souber de mais notícias, eu vou trazer aqui. Mas eu quero que você deixe bastante like. Se esse vídeo aqui bater 30 likes, eu mando beijo pra você. Brincadeira, deixe aí nos comentários aí o que você achou dessas novidades, que eu mando beijinho e coraçãozinho, tá? Conversa comigo, que assim que eu puder, eu vou estar te respondendo. Eu vou ficando por aqui, te aguardo nos próximos vídeos. Beijo, beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho